MÚSICA MÚSICA E aí pessoal do Youtube, beleza? Voltamos aí com Zelda KKM Com a parte já do carabouço Bem, é recomendado você usar a espada O item mais importante do jogo Ah, e é isso aí Pega a bomba, ó, como sou esperto Ah, sou tão esperto que não deixei morrer Que explodiu Ah, filha da puta Ô bicho É isso, é isso aqui Tá com o Trest, tá com o Trest Entendeu? Ah, mano, que sono Acordi de acordar e tô postando o vídeo Mas já logo passa Bem, pega o escudo Use para defender essas tartarugas Tipo OT Zelda OT Ocarina 8x Tô louco pra jogar o Ocarina 8x Off Tire Do... Em 3D, mano Me treino 3DS, mano Tô louco pra ter um lado útil Pra jogar Bem Nunca Ganhe Tão fácil assim Porque sempre tem um bicho Aqui, ó No meio Então não pegue isso aqui Que vai um bicho Pronto Já deixa aberto Ab... Abido... Aberto Abido lá Aberto aqui Beleza Estamos tipo numa mina, né? Caso você tenha massa cinzenta E percebeu isso Estamos dentro de uma mina Caso você não tenha Foda-se Foda-se Bão Aí vamos pegar isso aqui Tipo Donkey Kong De Zeekar Vamos subir nele Ó... Por... Poxa... Pegá... Mata os bicho, ó Vejo muita horda Minha gorrinha verde Ai meu deus Tandam... não se preocupa com esses bichos não, o bagulho é... vem comigo que você passa de ano e lá como sou esperto porra, ta achando o que mano, baby bye guy ta fila da puta ai ó toma chupa ai ó vou usar você pra matar seus outros amigos arrombado fica parado ai uuuu quase arrombado ta achando o que, baby bye guy ta arrombado vou descer aqui nesse portal como eu disse tudo que estiver brilhando é um portal então não sempre que você ver algo brilhando é um portal então não se esqueça disso vem agora vamos aonde aqui é aqui vai ter uma passagem, pequena passagem aqui em baixo você pode pular e cuidado com o fogo né para não queimar seu rabo e como é mentira esse jogo você pode usar a espada pra tipo tipo sei lá tipo tirar o fogo mano mas tudo bem a gente não se perdoa o mapa do carabouço não é importante mas é importante também não é importante é importante para quem não salvou mas quando eu salvo bem eu tenho que fazer outra moeda da sorte os kingstones certifique-se que é bom você ter muitos desses que a gente vai usar depois no vídeo que eu vou mostrar como usar todos os usar todos os kingstones certifique-se que você tem um monte certifique-se você pega ele pega o QR e fica aqui nesse negócio se quiser fazer em todos esses buracos fique à vontade mas como eu não estou com pressa vamos clicar no joinha aqui seu viado porque eu preciso muito do do barulho verde se não ai ai vai continuando isso ai vamos opa pega esse abre aqui a porta vamos ia beleza pegamos essa chave que é um item bem o item mais importante dos carabouços você vai o 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